Eu tinha acabado de acordar, aí eu ouvi um barulho de, como se tivesse alguma coisa caindo em alta velocidade. E aí eu escutei uma explosão muito grande. O avião caiu bem no miolo de um quarteirão. E aparecia assim, como o mundo ia acabar. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e mudar completamente o cenário. Foi confirmada a morte do candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. Informações vindas da campanha, do comitê de campanha de Eduardo Campos e também da liderança do PSB em Brasília. Hoje o Brasil está de luto e sentido, com uma morte que tirou a vida de um jovem político promissor. Estamos atônidos. É uma perda não apenas de um ser humano, como também de um grande político. A turbina está dentro dessa janela aqui. A defesa civil que é responsável por essa ação informou que 50 famílias estão desalojadas. E elas estão desalojadas porque 13 edificações sofreram com o impacto da aeronave. Eu com a minha filha de um aninho ali, tendo que sair da piscina e não sabendo o que está acontecendo, só escutando barulho de explosão, foi um momento de pônei. Graças a Deus passou, foi mais um deslusto. Agora está tudo bem, só tomou alguns pontos, foram ferimentos leves e vim nela. Mas ela está bem, estou bem, ela está bem graçosa. Nós tivemos quatro feridos leves, uma criança com queimadura leve e três pessoas com escoriações leves, de fragmentos, que foram para o hospital devido à intoxicação da fumaça. Esta perda é ruim para o país, é ruim para a democracia. O que o Brasil perde é muito mais do que um candidato à presidência da república. O candidato à presidência da república é uma coisa circunstancial. O Brasil perde uma rara liderança política. O Eduardo Campos estava desenhando uma liderança política nova, uma liderança ascendente, emergente, não é? E com uma, digamos assim, com um discurso, com uma perspectiva de renovação da política. Não sei se elegeria candidato à presidência da república nessa eleição, mas certamente era um projeto que tinha fôlego, que se não frutificasse agora, poderia frutificar daqui a quatro anos. O Eduardo Campos era a terceira via mais forte dos últimos anos. Ao contrário de Marina, que se colocava à margem da polarização entre Serra e Dilma, Eduardo Campos se colocava entre Aécio Neves e Dilma. Tão sintomática esta perda, porque o Eduardo Campos, ele fará falta, inclusive para administrar a falta que ele fará. Qual vai ser a reação do Partido Socialista Brasileiro? Ele tem que escolher um outro candidato em dez dias, a menos que queira ficar fora, o que eu não acredito que seja o caso, e isto suscita inúmeras especulações. Como é que vai ser a reação, já que não tem outros nomes com tanta prestígio como tinha o Eduardo Campos, como é que vai ser a reação diante da vice do Eduardo Campos, que era a ex-ministra Marina Silva? Ela é uma herdeira política natural, só que ela não deve ficar no PSB. Então o projeto PSB caiu em uma grande interrogação. Eduardo Campos tinha uma vice que ele costurou. Ele costurou a chegada do grupo de Marina ao PSB. Ele sofreu resistências expressivas dentro do PSB. A relação era uma relação pessoal, da Marina com o Eduardo, do Eduardo com a Marina. Obviamente essa relação não existe mais. E não vejo uma imbricação mais orgânica entre a rede e o PSB. Pode até que venha a se construir, pode ser que a Marina emerja dessa tragédia como uma liderança, mas é absolutamente impossível de prever nesse momento. As pesquisas realizadas até agora ficaram no passado e a gente vai ter que medir um novo cenário daqui para frente após a definição do candidato que será o substituto de Eduardo Campos. Então não dá com o histórico das pesquisas passadas a gente fazer qualquer tipo de projeção para o futuro. O partido lançar a Marina Silva como uma candidata, ela entra na campanha já com um capital eleitoral que é dela e a gente tem que analisar o quanto que o capital eleitoral dele é agregado ou não ao capital eleitoral dela. Marina, aqui nos manifestos de 2013, chegou a superar a casa dos 22 pontos percentuais, 23 pontos percentuais em pesquisas. Portanto, em 2013, desempenhava melhor do que a Aécio Neves. A gente está há um ano e um mês disso. Claro que muita coisa mudou, certamente mudou. E mudou para dificuldades apenas. Menos tempo, Marina afastada do jogo, ou como vice, quase como uma coadjuvante e com parte do seu grupo político desarticulado e desanimado por conta dessa aliança que não era esperada por esse grupo e que se realizou no ano passado. A expressão eleitoral não é o suficiente para fazer política. Atingir um eleitorado é, às vezes, mais simples do que você manter esse eleitorado, criar interlocuções e se consolidar como uma liderança ampla e com projeções para o futuro. Eduardo era hábil e permitia costuras. Marina é mais intolerante em relação ao que ela chama de a velha política. Esse potencial, de alguma maneira, indica que a possibilidade de ter uma reeleição pode ter aumentado agora. Nós não sabemos se isso vai beneficiar mais a própria Marina, a Dilma ou a Aécio. Isso eu acho que ainda é muito cedo para ter esse perfil. Mas a impressão que eu tenho é que a Marina entrando na disputa tem mais segurança de que teremos segundo turno na disputa deste ano. Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Obrigado.